Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a live 3 de aquecimento para o webinário que vai acontecer quarta-feira que vem, dia 30. O webinário, olá, seja muito bem-vindo, o webinário Beabá da gestão lucrativa, que vai acontecer quarta-feira, dia 30. Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindos aqui no Instagram, sejam bem-vindos aqui no YouTube. A gente está fazendo hoje a live 3, então nós temos mais outras duas lives dessa semana de aquecimento mesmo, onde a gente está batendo papo aqui, trocando sobre o que vai acontecer no webinário quarta-feira que vem, que inclusive o link está na bio se você ainda não se inscreveu. E você que já está aí com a gente, acompanha aí as quatro lives de aquecimento, onde eu vou abordar aí assuntos que eu vou detalhar melhor nesse webinário que vai acontecer aí, dia 30. Olá, boa noite para quem está chegando, boa noite para quem está chegando aí no Instagram, seja muito bem-vindo. Se você é profissional de pilates, se você está aí precisando descomplicar a gestão aí do seu estúdio, organizar as tarefas administrativas, fazer aí o dinheiro sobrar no final do mês, então não perca essa oportunidade de estar junto com a gente. É importante a gente estar aí inserido no lugar onde tem várias pessoas com o mesmo desafio, né, que a gente. Então, eu acredito que se você está aqui, se você também está aqui no YouTube, olá, boa noite para quem está chegando, é porque você tem esse desafio aí no seu estúdio. Então, é importante a gente estar junto, escutando pessoas que falem a mesma língua que você, né, e que estejam enfrentando aí as mesmas dificuldades. Então, não perde essa oportunidade, porque lá a gente vai estar falando aí essa forma de como descomplicar essa gestão, como a gente implementar tarefas simples, práticas dentro do nosso estúdio de pilates. O link está na bio, é só você se inscrever depois dessa live aqui no Instagram e você que está aqui no YouTube, é só ir lá no Instagram, o link está lá. Então, o webinário, ele vai acontecer no YouTube, então é necessário você fazer uma inscrição, ele é gratuito, porque você tem que receber o link, né, do YouTube. Então, eu tendo ali o seu e-mail, eu mando para o seu e-mail. Lá também tem um grupo do WhatsApp, onde é só para avisos, só para lembretes, caso você queira também entrar no grupo, tem uma galera já lá compartilhando e dividindo aí esse conhecimento. Então, eu prefiro fazer no YouTube, porque eu compartilho meus dados, compartilho aí planilhas, números e meu faturamento, né? Então, eu acho que fica num espaço um pouco mais reservado, mais direcionado a pessoas que têm interesse no assunto de gestão, né? Então, eu acabo transferindo mesmo esse papo, né? Esse webinário lá para o YouTube e vai ser dia 30, então não perde aí essa oportunidade. Vai ser na próxima quarta-feira. Para quem ainda não me conhece, que está chegando aí agora, olá, boa noite. Eu sou Sabrina Magalhães, fisioterapeuta. Trabalho aí com instrutores de Pilates que querem sair aí desse caos, né? E de só trabalhar, de só trabalhar com Pilates, de não ver resultado no final do mês. E eu falo que é entrar numa rodinha do rato, né? Então, se você é um desses profissionais de Pilates aí que está nessa situação e que só trabalha, trabalha e não vê resultado financeiro, né? Dentro do seu estúdio, é com você que eu converso, porque eu divido aqui diariamente conteúdos, né? Gratuitos no Instagram, no YouTube, no Face e sobre gestão, sobre administração dos nossos estúdios. Ensino a você aí a descomplicar, né? Tudo isso, olhar, né? De forma mais leve para a nossa gestão e é aquilo. É realmente a gente fazer o que deve ser feito dentro de um estúdio de Pilates. Então, de uma forma simples, de uma forma prática e de uma forma fácil, é possível a gente fazer a gestão do nosso estúdio. Então, é sobre isso que eu venho falando aí no Instagram. Então, se você está aqui no YouTube e ainda não está no Instagram, diariamente eu compartilho conteúdos gratuitos lá com profissionais de Pilates que têm esse interesse. Pilates. Então, hoje a gente vai fazer a live 3 de aquecimento, para você que está chegando aí agora. Olá, boa noite. E são 4 lives de aquecimento. E que lives são essas? São lives com conteúdos que a gente vai abordar, né? No webinário. Então, eu faço esse aquecimento justamente para a gente estar trocando, para a gente estar colocando aí nossas dúvidas, nossas questões, colocar aí a sua dificuldade hoje dentro do estúdio. Então, você que está assistindo aí no ao vivo, você que está assistindo no gravado, coloca para mim nos comentários ou lá no direct qual é o seu desafio, né? Qual é a sua maior dificuldade hoje no estúdio, que aí eu trago, né? Eu inclemento e coloco lá no webinário também, dia 30, para estar ajudando e compartilhando ainda mais. Eu acabo levando essas questões também para dentro do webinário. Então, é importante você colocar aí o seu desafio, né? Para você que está aí no gravado e para vocês que estão aí chegando aí no ao vivo. E parabéns por priorizarem estar aqui ao vivo, né? Tanto aqui no YouTube quanto aqui no Instagram. E se você não assistiu a live 1 e 2, hoje é a 3, elas estão aqui no GTV. Então, elas estão salvas. Mas eu vou só dar um resumo aqui para você que não assistiu a live 1. Eu mostrei os dois itens que não podem faltar aí no seu estúdio de pilates para que o financeiro aconteça, para que o financeiro rode, né? E te traga resultado no final do mês. São itens fundamentais, são dois itens fundamentais aí para te trazer essa clareza, né? E você conseguir aí organizar o dinheiro e fazer ele sobrar, né? Trabalhando com pilates. Essa é a maior dificuldade dos nossos colegas. A gente entra num modo de só trabalhar, de só trabalhar e não ver resultado no final do mês. Então, eu falei sobre esses dois itens na aula 1. E aqui, resumidamente, para quem não pôde priorizar estar aqui ao vivo, assiste no gravado, tá? No IGTV. O item 1 foi o fluxo de caixa e o item 2 foi o mapa financeiro. Então, eu detalhei para você. Então, se você tem interesse, você vai lá no IGTV porque está lá salvo, né? Eu expliquei como você deve fazer, por que você deve fazer, qual é a frequência de cada um. Então, se você ainda não tem nenhum desses dois itens que eu falei lá na live 1. Ou, se de repente você tem um dos dois itens, vale a pena você rever a live 1 que está lá para você implementar aí no seu estúdio. E a live 2, para quem também não pôde priorizar, vocês que estão aqui no YouTube, lá no Instagram, também está gravado no IGTV. A live 2 de aquecimento para o webinário. Eu falei aí como você conciliar, né? Ser instrutor e ser gestor de um estúdio, que também é um grande desafio. Eu mostrei como você deve fazer isso, o que você deve fazer, o que você deve priorizar, como é a melhor forma de você se organizar, organizar essas duas missões, né? A missão de ser instrutor de pilates e a missão de ser o gestor do estúdio. São tarefas diferentes e que devem ser realizadas para que você tenha resultado e sucesso no seu negócio. Então, vale a pena você aproveitar aí o final de semana e maratonar aí essas duas lives. São 40 minutos, 50 minutos no máximo, cada uma. Hoje a gente vai aí entrar na live 3, eu vou ser breve, sexta-feira, noite, sei que está todo mundo aí correndo. Mas eu vou te mostrar aí os três passos para você começar a organizar o financeiro do seu estúdio e ver o dinheiro sobrar. São três passos simples, eu vou aqui resumir, mas dentro do webinário eu vou te mostrar esse passo a passo, um pouco mais de detalhe. Lá eu compartilho minha planilha, compartilho os meus números, a minha tabela. E aí você consegue ter um pouco mais de clareza de como eu faço e, de repente, você também passar a fazer aí dentro do seu estúdio. E já se organiza para a live de segunda-feira, que vai ser também às 19h19. Vai ser a live 4 de aquecimento. Então, eu vou mostrar aí os quatro motivos para você não faltar o webinário. Eu vou te falar por que você não deve faltar esse webinário aí, quarta-feira, dia 30. Então, é o que eu falo sempre, né? Eu sei que a gente tem inúmeros compromissos, a concorrência de atenção aqui nas redes sociais é muito grande. A gente entra no Instagram hoje para pesquisar uma coisa, para fazer uma coisa e a gente entra em outra e, muitas vezes, a gente nem lembra mais o que a gente foi fazer. Eu sei que você tem aí inúmeras funções, inúmeras tarefas, não tem tempo para nada, né? Mas, é o que eu também falo, você precisa olhar para os seus gargalos, você precisa olhar para aquilo que está agarrado, né? E que não está andando aí dentro do seu estúdio, né? Precisa desatar, precisa descomplicar. Então, se você aí está com esses gargalos, esses nós, vai dentro do estúdio, é hora de parar, né? Priorizar. Estar aqui, tanto nas lives, quanto também no webinário aí, dia 30. Então, é isso. Foi o que eu fiz, né? Há um tempo atrás, né? Eu vi, identifiquei onde estava o meu gargalo, onde estava o meu nó, onde estava aquilo que não estava deixando eu andar para frente, alavancar com o meu estúdio de pilates, eu não via resultado financeiro, só trabalhava, trabalhava. Como a maioria de vocês, eu acredito, se vocês estão aqui, é porque vocês estão nessa situação também. Então, o que eu fiz? Eu parei, identifiquei o que eu precisava melhorar e fui lá buscar conhecimento, né? Eu costumo dizer que quem faz diferente, colhe resultado diferente. Não tem como ser de outra forma, né? Então, vambora fazer diferente da maioria, para a gente ter resultado diferente dos nossos colegas, né? Porque a gente escuta muito isso do nosso colega, né? Ah, eu não vejo resultado, ah, eu estou cansado de trabalhar, eu não consigo fazer uma viagem, eu não consigo fazer um curso, eu não vejo dinheiro sobrar, eu só trabalho com pilates, eu não tenho reserva, a pandemia. Então, a gente só vê reclamação, né? Então, a gente precisa buscar conhecimento para mudar isso, né? Mudar essas falas e falar, não, Eu estou vendo resultado no final do mês, é assim que eu faço. E é isso que eu venho compartilhar com você aqui, para você mudar essa estação de rádio aí e passar a falar que você vê sim resultado trabalhando com pilates, você vê sim o seu dinheiro sobrar no final do mês, você faz seus investimentos e tem as suas reservas, você sabe captar clientes, você entende de funil de vendas, você sabe da organização financeira do seu estúdio. Então, é isso, né? Que a gente tem que colocar aí, prosperar, né? Colocar aí para andar dentro do nosso estúdio. E se a gente não tem esse conhecimento, não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é você continuar sem ter o conhecimento. Então, é você parar, identificar e ir buscar o conhecimento. E eu vou dar esse conhecimento para você nesse webinário, Beabá da Gestão, como o próprio nome já diz. Vai ser na quarta-feira, dia 30. Então, não perca. Hoje eu vou falar aí sobre os três passos, né? Que você precisa ter para você começar a se organizar, a organizar o financeiro do seu estúdio e ver aí o dinheiro sobrar. Então, papel e caneta aí, vambora. Como eu falei, você breve hoje, sexta-feira à noite, todo mundo querendo aí pausar já a semana, né? Então, antes de eu começar a falar os três passos, eu falo sempre o seguinte, é importante, para você se organizar, né? Organizar o financeiro do seu estúdio, você não precisa de um sistema complexo, você não precisa de um computador de última geração, você não precisa de planilhas mirabolantes, você precisa de conhecimento. É isso que você precisa. E uma vez tendo conhecimento, ou seja, entender e saber o que deve ser feito. Aí, o jeito, a forma que você vai fazer, aí não importa. Se é no papel, se é em planilha, se é no computador, se é uma planilha simples de Excel, onde tem aí os dados básicos, ou se é uma planilha gigantesca, que você até talhe por ela, não importa a maneira. O que importa é você ter o conhecimento e fazer. Se isso vai ser no papel, ok. Se isso vai ser num programa, no computador, ok. Por isso que eu falo. Por exemplo, o maior exemplo disso é fluxo de caixa. Tem fluxo de caixa que é no livro. E, né, tem algumas pessoas que dizem que isso é ultrapassado. Pode ser ultrapassado. Mas, se for assim que você consegue fazer, se for assim que você entende, que você consegue administrar, que você consegue controlar, não importa se é ultrapassado, se é antigo, não importa. Eu vejo colegas, às vezes, perdendo uma energia enorme, buscando sistemas complexos pra gestão, planilhas gigantes. E, além deles perderem grana, porque tudo isso tem um custo, né? Esse sistema, essa planilha, se eles forem complexos demais, eles vão alimentar no primeiro mês. Depois, eles vão deixar pra lá, porque a nossa rotina dentro do estúdio é muito apertada. Tudo é muito dinâmico, né? Então, se eu encontrar planilhas grandes, complexas pra fazer, ou eu vou delegar alguém pra fazer, ou seja, eu vou ter um custo pra isso, e muitas vezes não vai sair como você quer, ou você vai alimentar nos primeiros meses, e depois você vai cansar e vai parar. E você não pode parar, senão você vai parar de trabalhar, você vai fechar suas portas, você vai falir, porque você vai ficar no prejuízo, você não tem controle do seu financeiro, que é o que acontece com a maioria dos colegas. Ou eles fecham, depois de um, dois anos de estúdio aberto, ou eles vivem no prejuízo, e eles nem sabem que eles estão no prejuízo, porque eles só trabalham, mistura pessoal com profissional, enfim, é tudo uma desordem, né? E aí passa um, passam dois anos, cinco anos, e aquele profissional não conseguiu adquirir nada na sua vida, não conseguiu fazer um curso de especialização, não conseguiu uma viagem com a família, só trabalha. Essa é a realidade dos colegas. Eu sei porque eu já vivi essa realidade, eu vejo essa realidade perto de mim, mas a gente tem que mudar isso, a gente deve mudar isso. Então, muitas vezes, você organizar o financeiro e a gestão do seu estudo de maneira tradicional, que é a maneira que eu faço, se é pra fazer no papel, vai ser no papel, se é pra fazer numa planilhinha, simples, Excel vai ser. Então, se muitas vezes é pra fazer desse jeito tradicional, tá tudo bem. É essa maneira que tá te trazendo resultado? É essa maneira que tá te trazendo clareza? Ok, então. Você tá se organizando dessa forma? Então, ok. Então, desencana. Que precisa de sistema, que você precisa baixar um programa, pagar mensalidade por um sistema de gestão, que aquela planilha tem que ser complexa. Desencana. Vai no básico mesmo. O que importa é você entender o que você deve fazer. Agora, como? É você quem vai escolher. Então, hoje eu vou passar três passos pra você organizar o financeiro do seu estúdio. Começar a organizar. E se você já faz, ótimo. Acompanha aqui e vê se você tá fazendo dessa forma simples também, conforme eu faço. E que eu vejo meu dinheiro sobrar no final do mês. Eu invisto, ele multiplica pra mim e só penso na expansão, no crescimento. Então, três passos. O primeiro passo é você parar e olhar os seus números. Mas, Sabrina, que números são esses? São basicamente seis números que você deve olhar aí dentro do seu negócio. Anota aí. O primeiro número, o seu faturamento. O segundo número, os seus custos. O terceiro número, o seu prolabore. prolabore. Muitos colegas não sabem o que é a prolabore. Não sabem como calcular o prolabore. O quarto número é o seu capital de giro. O quinto é o seu investimento. Investimento é aplicação. É fazer o seu dinheiro trabalhar pra você. Não é investimento de comprar um equipamento. e o sexto é o seu lucro. Então, você precisa saber desses seis números. Ou deve saber. Ah, Sabrina, mas eu não sei. A gente vai falar sobre cada um deles no webinário quarta-feira. Então, se você não sabe, se você não tem esses números, é mais um motivo pra você estar com a gente e participar. O link tá na bio, não deixa de se inscrever. É gratuito. E depois, quem quiser seguir no curso, ah, Sabrina, você vai vender seu curso? Eu vou abrir inscrições pra terceira turma desse ano. Quem quiser seguir, se aprofundar, ok, vai ter abertura de turma. Mas, se você ainda não tá priorizando isso, faça o que tem que fazer, que é assistir o webinário gratuito. Faça o pagamento com o seu tempo. Ao invés de você pagar o curso, você vai pagar com o seu tempo, ao invés de você pagar com o dinheiro. Então, o primeiro passo é você saber esses seis números. Você, profissional de pilares, que não sabe, não tem, não sabe nem o que que é, pronto. Anota aí e a gente vai falar detalhadamente sobre cada um deles. Então, o primeiro passo pra organização das suas finanças é você saber esses seis números. Vou repetir. O seu faturamento, os seus custos, você saber do seu pró-labore, tem muitos colegas que não sabem o que é e nem como calcular. Você saber de capital de giro, qual é o valor que você precisa separar pra isso, se você deve separar pra isso, como separar seu investimento mensal e o seu lucro, que é o que todo mundo preza aí dentro do seu estúdio de pilares. Então, esse é o primeiro passo. E, volto a dizer, se você tem hoje um estúdio de pilares e você não tem esses números, não tem problema. Por quê? isso é super comum. Você só pensar em atender, você só pensar em dar aula de pilares, você só pensar em exercícios, em metas, em desafios pros seus alunos, isso é super comum. Não tem problema se você não tiver esses seis números, mas, como eu falei anteriormente, tem problema se você, depois que você soube disso, ou seja, depois que você viu essa informação, você continuar sem esses números. Aí é um problema. Porque, enquanto você não sabe, você não fazia porque você não sabia. Você não fazia esse controle, você não fazia esse levantamento porque você não sabia. Mas, agora que eu tô te dizendo que o primeiro passo pra você se organizar é você ter esses seis números, você tem que fazer o quê? Parar, pausar, depois dessa live, amanhã, você tirar um tempinho pra você colocar esses números no papel. Ah, Sabrina, eu não sei nem por onde começar. Então, quarta-feira, dia 30, você esteja aí. Você vai ser o primeiro a se conectar lá no YouTube com a gente. Porque lá eu vou te mostrar o passo a passo nesse webinário gratuito. A clareza desses números é fundamental pra qualquer negócio. principalmente pra nós dentro do estúdio de Pilates. E eu sei que os instrutores de Pilates não têm essa clareza ou a maioria deles não tem. Delega pra outras pessoas ou então só pensa em atender. Não pensa nos seus números. E se você tem aí o estúdio e quer alavancar, ou seja, escalar, alcançar mais resultados, ver realmente o lucro no final do mês, ter liberdade financeira, trabalhando com Pilates, você precisa desses números. E você tem que analisar esses números. Então, esse é o passo número um. por isso que você tem que estar nesse webinário e um ao longo vai ter muita informação. Formação sobre gestão, sobre os seus números, sobre a administração. Eu vou compartilhar os meus números, explicar aí como que eu faço, como que eu calculo e como que eu faço pra controlar tudo isso dentro aí do estúdio. Vou compartilhar minhas planilhas, vou compartilhar a forma simples ali como eu expliquei lá no começo. Então, se você não se inscreveu ainda, o link tá lá na bio, tá? Então, vamos lá. Esse foi o passo número um. Então, você ter esses seis números anotados aí dentro do seu estúdio. Esse é o passo um. O passo dois é você ter uma planilha de controle desses números. Basta uma planilha. Como eu disse, simples. Aí, pra que essa planilha, pra você abastecer os seus números diariamente. Não adianta você querer que esses números nasçam. Não. Você tem que diariamente fazer. Você tem que alimentar essa planilha com o faturamento diário, com os custos, com todas as saídas. Pra quê? Pra chegar no final do mês e você ter essa relação. Você ter esses números, números, né? Então, você tem que registrar tudo isso. Isso é um trabalho diário. Um trabalho de formiguinha. Eu falo que é como quebra-cabeça. Você vai ali montando diariamente e no final do mês você vê o resultado. Você tem que ir registrando esses números, alimentando. e se você não tem tempo, não tem experiência, no início você não precisa nem analisar esses números. Você só alimenta. Mas depois você vai ver que é necessário analisar semanalmente ou de 15 em 15 dias ou de 10 em 10 dias pra você ter estratégias no meio do caminho. implementar, sabe? Se for preciso implementar uma campanha, implementar uma ação antes do mês acabar. Por exemplo, se você alimentar os números aí diariamente e você parar pra analisar no final de semana, tipo, sexta-feira, sábado, você pode perceber que ao longo das semanas o seu faturamento foi baixo, por exemplo, pra aqueles custos que entraram, né? Tô dando um exemplo. Eles estão sendo contabilizados ali e você analisou isso, né? Você analisou que o seu faturamento foi menor do que aqueles custos, do que aquela relação de custos. Então, quando chega no final do mês, você não vai ter lucro se você continuar dessa forma. E às vezes nem no zero a zero você vai ficar. você pode estar no prejuízo. Então, se você analisar semanalmente os seus números que você alimentou diariamente, você pode inserir, de repente, uma campanha relâmpago de captação de alunos, de clientes. Você pode fazer um evento extra pra chamar mais clientes, pra que mais pessoas conheçam o seu espaço, o seu estúdio. Sabe? Você implementa ações se você analisar. Agora, se você só ficar trabalhando, 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 você vai chegar no final do mês sem analisar os números, você não vai ver resultado. Porque você não viu que o seu faturamento tava menor do que os seus custos. Você não parou pra olhar isso. Aí, quando chega no final do mês, já tá no negativo, seu estúdio tá no prejuízo, não tá te pagando o prolabore que você determinou, aí você já entrou no cheque especial, seu cartão de crédito já embolou, não tem paga mínimo, enfim, aí você entra num caos financeiro. Então, se você parar pra alimentar esses números nessa planilha, que deve ser simples, esse é o passo dois, é você ter uma planilha simples, uma única planilha, não adianta você ter inúmeras planilhas, uma única planilha pra você alimentar e analisar. Então, é importante você alimentar, abastecer essa planilha com esses números e também analisá-los pra você dar tempo de você implementar ações. Esse é o passo dois pra você começar a organizar as finanças aí dentro do seu estúdio. Porque, gente, você tem que fazer seu dinheiro sobrar no final do mês, ele não vai sobrar sozinho, dinheiro não sobra, é você é quem faz o dinheiro sobrar, é você quem determina qual é o seu gasto, qual é o seu investimento, pra onde o dinheiro vai, ele não vai sozinho, entende? Então, o dinheiro não vai sobrar nunca se você não fizer ele sobrar, né, se você não aumentar o seu faturamento, diminuir os seus custos ou pelo menos equilibrar isso. Só que pra isso você tem que olhar, você tem que ter esse olhar pra sua gestão. Então, o primeiro passo é você ter esses seis números que a gente falou aqui anteriormente, você que chegou aqui agora depois assiste a live lá. E você que tá aqui no YouTube, que tá conversando aí no chat, que eu tô vendo, vai lá pro Instagram pra você assistir no gravado, vai ficar lá no IGTV. Isso, aqui no Instagram ele demora um pouquinho a subir, mas lá no IGTV, logo depois aqui ele fica lá, a live fica lá no IGTV salva. Então, é isso, o primeiro passo pra você organizar é você ter esses seis números em mente, né, ou registrados ou já anotados. O segundo passo é você ter uma planilha pra alimentar eles, uma única planilha, simples, não queira fazer nada mirabolante, nada complexo, porque você não vai alimentar. Experiência própria, que eu fiz, que eu passei, experiência dos meus clientes, dos meus alunos e dos colegas que convivem comigo. O terceiro passo pra organização financeira do seu estúdio é você ter um mapa financeiro. Aí tá a cereja do bolo. eu falo detalhadamente como esse mapa mudou a minha vida, mudou a gestão do meu estúdio de Pilates, eu mostro o meu mapa, eu ensino como aplicar ele dentro do financeiro aí do seu estúdio. Na live 1 eu falei um pouquinho mais sobre ele, se você não assistiu a live 1. Então, o mapa financeiro é o terceiro passo que você tem que ter aí. E o que que é esse mapa financeiro? Ele, ele é a direção pro seu estúdio. Ele serve pra te dar a direção, mostrar como será o seu mês, é uma ferramenta que você deve implementar todo final de mês aí no seu estúdio. Então, você fecha o mês anterior e já faz o mapa financeiro olhando pro mês que tá chegando. Isso eu ensino detalhadamente dentro do curso e também vou tá mostrando como que eu faço aí dentro do webinar. Com esse mapa, você vai prever, né, você pré-visualiza os eventos financeiros que vão acontecer no seu estúdio. Por exemplo, quais são os custos que vão vir, né, você não olha aquilo que passou, você olha pra frente. Então, você vai ver quais são os custos dentro do seu estúdio, aqueles fixos, os variáveis. você vai ver se tem alguma data comemorativa naquele mês que você, sei lá, costuma inserir, né, no seu calendário, dentro do seu estúdio. Por exemplo, hoje, né, sexta-feira, dia 25 de junho, encerrou a semana junina no meu estúdio. Estamos em pandemia, você que tá assistindo no gravado, ainda estamos em pandemia, em muitos lugares ainda com restrição. Todo ano, eu faço um evento junino no meu estúdio e esse ano eu fiz uma semana, coloquei uma mesa exposta lá no meu estúdio com vários quitutes juninos, mas como todos de máscara, não poderiam tirar a máscara pra comer os quitutes, eu fiz todos embalados, higienizados e eles levaram pra casa, levaram pros seus familiares e aí tiraram foto, postaram, por quê? Não teve festa junina esse ano, nem ano passado, então é sempre nesse período que a gente come, né, quitutes juninos, guloseimas, isso é legal, né, a gente leva alegria pras pessoas, eu coloquei música lá de quadrilha, tiramos foto de chapéu, claro, mantendo todas as regras do distanciamento, mas foi um evento bacana no mês de junho e isso é um evento legal, mas é um evento que tem que estar na minha planilha de custo, porque em média eu tive um gasto grande com quitutes, com encomendas, com decoração, né, eu encomendei alguns quitutes a profissionais, então, é, isso tudo precisa estar previsto, isso não pode sair agora do meu mês de junho, por quê? O mês de junho ainda não acabou, hoje é dia 25, se eu não previ esse custo variável, porque ele só é em junho, né, no ano, então ele não é um custo fixo, assim como água, luz, aluguel, né, é um custo fixo, como eu, se eu não prever esse custo variável, por exemplo, no mês de maio ou até antes, eu tô criando um rombo no meu caixa, no mês de junho, né, então, eu tive que prever esse evento, e eu previ isso no meu mapa financeiro de maio, antes do mês de junho, é isso, essa é a cereja do bolo, e não a gente sair gastando o que a gente às vezes não tem dentro do estúdio, e você nem sabe que você não tem, você simplesmente vai lá e gasta, aí as contas não fecham no final do mês, e aí o seu dinheiro não sobra, você não consegue investir o dinheiro do estúdio, fazer ele multiplicar, então é isso, o mapa financeiro é uma previsão, o próprio nome já diz, ele é um mapa, você vai traçar o caminho do próximo mês, ele é um GPS, né, você vai ver se tem algum custo, você vai ver se tem algum evento, você vai ver se tem algum investimento, por exemplo, você quer comprar um acessório para o estúdio, você quer comprar um equipamento, você não pode sair comprando, ah, eu acho que eu posso comprar, não gente, isso tem que estar escrito, isso tem que estar numa planilha, então você faz como se fosse uma simulação, sabe, uma previsão, é um ensaio de como será aquele mês, o mapa, ele serve para isso, né, e aí você vai trilhar aquele mês ali, conforme você já escreveu antes, claro, né, podem ter aí coisas que saiam, né, da curva, né, mas na maioria das vezes, você vai ali seguir aquilo que você traçou lá atrás, e aí você vai chegar no seu resultado final, exatamente naquilo que você previu, por isso que eu falo hoje com alguns alunos, que eu consigo prever quanto que o dinheiro vai sobrar no final do mês, e quanto que eu vou investir no estúdio, quanto que eu vou aplicar, vou fazer uma aplicação para o dinheiro multiplicar, eu já mais ou menos previ, porque eu já tenho tudo isso traçado, eu já sei o que eu vou gastar lá na frente, eu não vou viver aquele mês para chegar lá no final do mês e chorar que eu gastei coisa que não deveria, esse é o pulo do gato, essa é a cereja do bolo, e que muitos colegas não sabem, então, esses são os três passos, para o seu financeiro aí, recapitulando para quem chegou agora, passo um, é você olhar para esses seis números que eu mostrei aqui, se você não tem esses seis números, eu vou detalhar cada número no webinário quarta-feira que vem, webinário gratuito, o link está na bio, se inscreva, passo dois, é você ter uma planilha simples, eu também vou mostrar essa planilha para você abastecer esses números, e o passo três é você ter esse mapa financeiro, tem uma live inclusive no IGTV do Instagram onde eu mostro o meu mapa financeiro, e se você já está inscrito no webinário, eu também vou mostrar como eu faço esse mapa financeiro, e faço o meu dinheiro sobrar no final do mês com essa ferramenta, então, esses são os passos, né, que fizeram assim, praticamente mudar a gestão do meu estúdio de Pilates, eu consigo organizar mês a mês, eu consigo planejar como que vai ser o meu ano, se eu fizer o mapa financeiro em janeiro, eu já sei como vai ser o meu faturamento no final de dezembro, mas você não sabe quantos alunos vão entrar, eu faço com a média de alunos que eu tenho hoje, claro que alguns alunos vão parar, vão terminar o tratamento, mas outros vão entrar, e você vai ficar com essa média, você tem que ter uma média, a minha média é 50 alunos, minha média é 100 alunos, você precisa ter esse número, se você começar a baixar a média, você tem que implementar estratégias, campanhas, que eu também explico dentro do webinário, inclusive no curso tem várias campanhas, porque aí você tem que subir, aumentar o número de alunos, agora você tem que estar nessa média, se você fica um mês, dois meses abaixo dessa média, você vai ver que você já vai entrar no prejuízo, ou que você vai ficar no zero a zero, você não vai ter lucro, você precisa ter esse número, e é isso que eu te ajudo a calcular, então eu consigo organizar com esse mapa financeiro, eu consigo organizar o meu mês, eu consigo fazer o dinheiro sobrar, eu consigo investir, coisa que eu não investia antes, eu não sabia de aplicação, como que eu aplicava o dinheiro do estúdio para ele se multiplicar, né, então tudo isso é conhecimento, eu divido com você também, como que você consegue investir, você começa a investir com um real, e esse dinheiro vai se multiplicar, esse dinheiro é seu? Não, o dinheiro é do estúdio, faz uma poupança para o estúdio, eu te explico inclusive que não é dentro da poupança que o seu dinheiro vai se multiplicar, eu mostro passo a passo para você investir, e é simples, é só você ter o conhecimento, e fazer a reserva de segurança aí do seu estúdio, porque outra pandemia como essa, a gente não, não pode nem pensar em estar despreparado, né, então eu vou compartilhar tudo isso mais detalhadamente no dia 30, é isso, na segunda-feira a gente tem a live 4, que é a última live de aquecimento, às 19h19 também, então prioriza estar ao vivo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, e quarta-feira a gente vai estar junto no webinar, então hoje era isso que eu queria compartilhar, esses três passos para você começar e organizar o financeiro do seu estúdio, fazer o dinheiro sobrar, aí você entender que isso é possível, basta só você ter conhecimento e saber o que você deve fazer, né, muitas vezes a gente se condena e fica comparando com o outro, né, se comparando com o outro, falar, ah, só fulano que tem sucesso, ah, só fulano que ganha dinheiro com pilates, ah, por que que fulano tem e eu não tenho, mas talvez a gente precise olhar para o que a gente está faltando, né, está faltando conhecimento, com conhecimento você, ó, alavanca, você escala o seu negócio, né, e como a gente ainda está aí no processo de transformação, no processo de aprendizado, a gente tem que cada dia mais aprender um pouquinho, então, o que eu aprendi nesses anos anteriores e o que eu aprendi em 2020, em plena pandemia, eu divido com vocês diariamente aqui no Instagram, então, tem conteúdos diários aqui no Instagram, você que está chegando aqui agora, é só você rolar o feed, que tem mais de um ano de conteúdo diário, tem muitas lives no IGTV, então, são mais de 20 lives no IGTV, tem o canal do YouTube também, onde todas as lives são disponibilizadas, pequenos vídeos, então, vê qual é a sua deficiência hoje no estúdio, a minha deficiência, Sabrina, é vendas, eu não consigo captar cliente, vai lá e procura a live de vendas, onde eu falo como eu faço, a minha deficiência é no financeiro, então, procure lives que falam sobre fluxo de caixa, como ter o mapa financeiro, como fazer o faturamento, então, é de forma simples, não adianta você querer ouvir isso de economistas, administradores, SEBRAE, eles vão falar de uma forma muito complexa, e eles vão falar com um linguajar diferente do nosso, é importante a gente estar junto com pessoas que estão vivendo aquele mesmo desafio que você está vivendo, pessoas que têm estudo de Pilates, pessoas que passaram por dificuldade, pessoas que conseguiram ter, se reerguer, conseguiram conhecimento para poder mudar a situação, e eu estou compartilhando isso com você, espero que você também esteja replicando isso dentro do seu estúdio, e dividindo também, com demais clientes, demais alunos, que queiram aí, colegas, que queiram também organizar a gestão, então é isso, eu já vou finalizando aqui, como eu falei, sexta-feira à noite, todo mundo aí, olá, boa noite, todo mundo aí já querendo ir, me despeço aqui no chat de vocês aqui no YouTube, e para vocês também do Instagram, vejo vocês na segunda-feira, às 19h19, com a última live de aquecimento, que é a live 4, e na quarta-feira, dia 30, a gente vai ter nosso webinário gratuito, espero você, o link está aqui na bio aqui do Instagram, e lá também tem o acesso ao nosso grupo VIP do WhatsApp, esse grupo é fechado, não tem conversa, é só para avisos, para lembretes, porque eu sei que a sua vida é corrida, então lá eu te dou um lembretezinho, que a gente está aqui em live, o link do YouTube ele vai ser enviado lá também, então é importante você fazer parte, tá bom? Então, vejo vocês do YouTube, vejo vocês aí no Instagram, pessoal que está aí no gravado também, porque essa aula vai ficar gravada, vejo vocês na quarta-feira, dia 30, às 19h19, um beijo e boa noite! tchau, 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 tchau!